No perímetro urbano da BR-116, um carro de entrega pegou fogo, mas que onda também, gente. Ó, no outro foi uma moto de entrega, agora é um carro. Isso foi na altura do bairro Nova Vila Britas, em Governador Valadares, né? Miguel Brás e Hector Nascimento acompanharam o flagrante e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Essas imagens gravadas por um celular mostram o momento em que o veículo era consumido pelas chamas. A ocorrência foi no início da tarde desta quinta-feira, na BR-116, no bairro Nova Vila Britas, em Valadares. De acordo com o proprietário, o veículo começou a apresentar problemas ainda na residência, mas quando chegou a esta rua paralela à BR-116, o veículo começou a incendiar na parte do capô. O condutor, então, estacionou a Fiorino e conseguiu salvar as mercadorias. Só que a mercadoria estava no carro, só. O documento do carro queimou, entendeu? Só isso, recuperei. Mas o importante é a vida, né? É a vida, é claro. Importante, nós estamos mais vivos, né? Para dar sequência. O veículo transportava kits de rodos e vassouras. Aos poucos, o proprietário carregava a mercadoria para um local mais seguro. Nós saímos de casa, começou a ratear. Aí o motorista apertou um pouco, ele engrenou, chegou ali e começou a fumar. Nós encostamos, já estava aqui a fumação, saímos fora, já começou as labaredas. Militares do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para a ocorrência. As chamas foram apagadas rapidamente. Acionados via centro de comunicações do bombeiro, chegamos ao local. Então, direitamente, paramos com um carro totalmente dominado pelas chamas. Dado o nosso protocolo, imediatamente montamos o celebrecimento. Iniciamos o combate, que rapidamente foi, logrou o êxodo, gastando a aproximadaria em 500 litros de água. Por causa do fogo, parte da vegetação ao lado foi atingida. Pelo fato de o incêndio ter sido em uma rodovia federal, uma equipe da PRF esteve na área. Acidentes e ocorrência no geral, quando ocorrem nas rodovias federais, a PRF comparece para o registro da ocorrência. O serviço de guincho era aguardado para a remoção do veículo.